Mais um assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Vinícius Popó, onde o Cruzeiro foi condenado a pagar para o atacante R$ 800 mil como indenização, que é um valor gigantesco, fora outros processos que podem fazer esse valor chegar a um valor ainda maior. A decisão foi tomada pela Justiça de Trabalho de Belo Horizonte e determina o Ronaldo, que é o dono do Cruzeiro, como o principal devedor nesse processo movido por parte do atacante. Vai lembrar que não é o primeiro processo dele contra o Cruzeiro, vamos ver se vai ficar apenas por conta dessa indenização de R$ 800 mil, porque lembrando, ele já tinha entrado na Justiça contra o Cruzeiro, cobrando um valor superior a R$ 2.200.000, referentes a salário, direito de imagem e também rescisão contratual, porque vai lembrar, ele tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e o Ronaldo optou por essa rescisão, o Vinícius Popó também, já que ele não, mesmo agora com o Cruzeiro tendo essa reformulação, não imaginaria o Vinícius Popó tendo oportunidades e acabou tendo essa rescisão do seu contrato. Depois disso, ele foi jogar no Azuris do Paraná, acabou que não teve muita sequência no time que é do Marcelo e também no Betim FC, que está lá até hoje, até mesmo eu esperava que ele já iria para algum time, por exemplo, da Série B, da Série A, enfim, porque é um jogador que teve uma excelente passagem na base do Cruzeiro e também por conta que já foi emprestado para o Sport, quando estava na primeira divisão, para o Goiás também, apesar de não ter tido uma sequência muito boa, porém, já teve jogado Série A, Série B e acabou indo para o Azuris e agora no Betim de Minas Gerais. Enfim, um valor gigantesco ainda que o Cruzeiro foi condenado a pagar por essa indenização de R$800 mil, é claro que ainda foi só o primeiro processo, o Cruzeiro ainda cabe recurso e também para chegar a um acordo e poder parcelar esse valor a longo prazo, até porque se tivesse que pagar boa parte desse valor à vista, já iria dar uma prejudicada no fluxo de caixa financeiro do Cruzeiro. E olha que se todo mundo que processasse o Cruzeiro tivesse que receber em, sei lá, igual eles cobram aqui, né, em 48 horas, 72 horas, praticamente não existiria nenhum time no futebol com fluxo de caixa gigantesco, né, ainda mais o Cruzeiro aí com esses vários outros processos que tem na Justiça. Enfim, você aqui que achou sobre esse caso envolvendo o Vinícius Popó, infelizmente, um caminho diferente, né, do que todo mundo imaginava, pensei que ele teria mais espaço aqui também pelo Cruzeiro, eu acho que faltou oportunidades e que estaria bem, né, hoje aqui a camisa da Raposa, vale lembrar que ele tem atualmente, né, 21 anos de idade. Penúltimo assunto.